No início de 2000, eu deixei a minha família verdadeiramente muito preocupada. Isso porque eu tomei a arriscada decisão de largar uma carreira promissora numa multinacional para viver da consultoria. E na época, minha filha tinha apenas 4 anos, o meu filho tinha apenas 1 ano de idade, mas, naturalmente, todos ficaram muito preocupados. Como é que eu largava ali, naquele dia, uma carreira promissora, com possibilidades de crescimento aqui na própria filial de Fortaleza, na própria matriz da empresa aqui no Brasil. E, claro, havia relatos também de brasileiros que foram para a sede da empresa nos Estados Unidos e fizeram carreiras extraordinárias, morando no exterior, morando lá nos Estados Unidos, na Europa também, que a empresa tem atuação na Europa. E como é que eu largava tudo aquilo para arriscar na consultoria empresarial. Eu sofri muitas críticas, especialmente porque, no início, logo que eu saí da empresa, eu não tinha um plano, eu não tinha um roteiro ali, eu não tinha um portfólio. Eu queria viver da consultoria, mas eu não tinha nem, ao menos, um produto estruturado. Eu não tinha um entregável, eu não sabia vender. Eu não tinha nada que pudesse dar o mínimo de confiança aos meus familiares de que aquela havia sido uma decisão assertiva. Tudo estava contra a minha decisão. Tudo apontava para um fracasso miserável, aquela decisão que eu havia tomado. Agora, se por um lado eu frustrei a minha família em relação às expectativas que tinham da minha carreira lá naquela multinacional, por eu ser jovem, por eu ter entrado já para um cargo que era considerado um cargo bastante bom para a minha idade, para a minha pouca experiência na época, aquilo apontava na direção de que eu teria chances de fazer uma grande carreira como executivo, realmente. Então, todos tinham muita expectativa em relação a esse meu primeiro e único emprego. É a única vez que eu trabalhei como CLT. Agora, o que ninguém levava em consideração era a minha frustração. Como que eu me sentia lá dentro da empresa? Ora, quando eu fiz o meu curso de administração, eu me apaixonei pela administração. Eu tinha muito entusiasmo às técnicas, aos métodos, à própria história da administração. Estudar a administração científica me encantava. Estudar a administração clássica me encantava. Estudar mercados, estudar a economia, estudar a relação das empresas entre si, a relação de competitividade entre elas, a relação delas com as políticas econômicas, a relação das empresas, o impacto das políticas econômicas no resultado das empresas, no posicionamento das empresas, o ambiente social, o ambiente tecnológico, como que tudo isso afetava ali o desempenho das empresas e como que as empresas reagiam a essas mudanças, sempre ajustando as estratégias. Aquilo tudo me deixava fascinado. E eu, naturalmente, com esse entusiasmo da juventude e por gostar tanto do curso, eu me formei como primeiro de turma, eu tirava excelentes notas. E, naturalmente, isso tinha uma explicação. Eu adorava a administração de empresas e quis fazer isso lá na multinacional, onde eu trabalhava. Era muito difícil implantar alguma ideia, alguma melhoria, que claramente era possível de ser implantada, porque uma empresa grande, empresas grandes como multinacionais, empresas de grande porte, elas têm uma característica. Qualquer decisão ali, ela demora. Eu costumo comparar uma empresa grande com um transatlântico. Um transatlântico, ele demora para manobrar. É difícil manobrar, ele é lento. Diferentemente de uma lancha, que seria o equivalente a uma empresa de pequeno porte, que tem muito mais agilidade, as decisões acontecem de maneira muito mais rápida, as melhorias podem ser implantadas de maneira mais rápida. Então, era muito difícil. E aquilo tudo me causava frustração, porque eu via coisas que podiam ser melhoradas, eu tinha boas ideias, via ali oportunidades para ganhar eficiência. Um dos poucos projetos que eu consegui aprovar, que foi implementado em todas as filiais da empresa no Brasil, reduziu em quase 35% os custos de coleta e entrega de mercadorias. Mas esse foi um dos poucos. Entre muitos outros que eu apresentei, que eu tentei implementar, eu nunca obtive êxito. O que eu notei é que, quando a melhoria era proposta por um consultor, por exemplo, lá em nível de Assembleia Geral, lá no Conselho Administrativo da empresa, a coisa era muito mais rápida. Porque, como ele apresentava direto para quem toma a decisão, se aquele projeto fosse realmente bom, dali já saía a circular as diretrizes para que todas as filiais implementassem. Mas, quando eu vinha de baixo para cima, quando a iniciativa partia de um funcionário, como era o meu caso, nossa, aí era um protocolo, não é? Tinha todo um processo. Primeiro você tinha que caminhar para a gerência, a gerência encaminhava para a gerência regional, a diretoria de operações, dali ia para o conselho. Quer dizer, um processo demorado, longo. E aí, eu ficava frustrado, aquilo me desanimava demais, porque eu tinha que conviver com ineficiências flagrantemente possíveis de serem reparadas, mas eu não conseguia implementar. Porque o processo de tomada de decisão seguia um caminho longo demais, e para fazer essa manobra, até que aquilo se tornasse algo prático no nosso dia a dia, demorava muito. Muitos nem chegavam a ser considerados, muitos não chegavam nem na mesa do conselho. E aquilo tudo me deixava muito desanimado, muito frustrado. Foi aí que eu tomei a decisão. Eu imaginava que, como consultor empresarial, talvez até da própria empresa, a minha visão inicial era essa. Eu posso pedir demissão, e depois, como consultor empresarial, apresentar uma proposta para o conselho de administração, coisa que acabou nunca acontecendo. Porque depois que eu pedi demissão, me propuseram, inclusive, assumir a filial Curitiba, no entendimento deles lá, uma proposta irrecusável. E eu recusei. Isso causou um profundo mal-estar. E ali eu já fechei a porta para a consultoria, nunca pude fazer consultoria. Nessa empresa, como eu imaginava ser possível, em razão dessa divergência, desse mal-estar que se criou com a minha saída. Mas o fato é que, quando eu saí, eu enfrentei, sim, muita dificuldade. Porque o que acontece? Eu não tinha um plano. Eu não tinha nenhum produto de consultoria. Eu não fazia ideia de como é que se oferecia um serviço de consultoria. Eu não sabia vender. Eu não tinha um processo de vendas. Eu não tinha um processo de prospecção. Como é que eu ia prospectar um cliente? Como é que eu ia chegar na mesa de um empresário? Como é que eu ia conseguir ficar frente a frente com o empresário para oferecer o que eu sabia? Eu não tinha a menor ideia. E isso, claro, aumentou, fez com que aumentassem as críticas a respeito da minha decisão. Foi muita pressão. Eu passei realmente um período, assim, de muita dificuldade. Porque não estava preparado para fazer a transição daquela maneira, como eu fiz, simplesmente pedindo as contas e indo me aventurar. Eu era muito jovem, impetuoso, agi por impulso e acabei criando um problema. Agora, foi exatamente isso que fez com que eu tivesse um grande aprendizado. Esse processo todo, essas dificuldades todas, tentando acertar, buscando caminhos para me inserir, para me posicionar como consultor, vendo o que dava certo, o que não dava certo, foi com todos os erros que eu cometi ali que eu aprendi como se deve fazer uma transição de carreira. Hoje, eu sei orientar uma pessoa que deseja fazer essa transição de carreira. Por quê? Porque eu fiz. E eu fiz da pior maneira, sem nenhum planejamento. Além do mais, naquela época, não havia ainda a cultura de se contratar com consultoria. Especialmente, não tinha essa cultura na pequena e média empresa, que foi quem primeiro eu busquei. O primeiro nicho que eu procurei atender foi o da pequena e média empresa. porque eu tinha noção, claro, dos problemas que a pequena e média empresa enfrenta. Acesso a crédito, são sensíveis a preço, dificilmente uma pequena empresa tem processos bem definidos. Naquela época, eu estava muito em alta a certificação ISO 9000 e pequena e média empresa não tinha essa visão de qualidade total. mas como eu vinha de uma empresa que tinha ISO 9000 e eu fazia parte lá do Conselho de Gestão da Qualidade, eu tinha todo o know-how para implantar e a minha visão era implantar a ISO 9000 na pequena e média empresa uma coisa que também deu errado. Uma coisa que também não consegui fazer porque não tinha ainda essa cultura da consultoria empresarial na pequena e média empresa. As pequenas e médias empresas dificilmente contratavam uma consultoria especialmente para aquilo que eu estava querendo oferecer. Mas isso gerou um aprendizado enorme nesse ano de 2000 que foi quando eu tomei realmente a decisão de viver da consultoria empresarial. Agora, superada essa fase depois de ter aprendido como se faz, depois de ter montado o meu produto, depois de ter estruturado de fato ali a minha entrega, o meu processo, depois de ter feito tudo o que precisava ser feito e que eu não sabia que precisava ser feito, aí sim consegui me posicionar como consultor. Fui convidado pelo SEBRAE para participar de um projeto de atendimento a empresas avançadas. Na época, o nome do projeto SEBRAE mais para empresas avançadas. Fui convidado pelo próprio diretor francês do SEBRAE que fazia mestrado comigo na Universidade Federal da Paraíba e ali surgiu esse projeto e recebi o convite, aceitei com muita gratidão o convite e fui inserindo a consultoria nesses cenários, em todo o ecossistema em que as empresas estão inseridas, em que os contratantes de consultoria estão inseridos, nas instituições intervenientes como o Sistema S, Federação das Indústrias, Instituto Evaldo Lodge, Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, SEBRAE e assim eu iniciei de fato a minha trajetória na consultoria empresarial. Não é fácil, não recomendo ninguém aventurar esse mercado sem ter ali uma experiência precedente, sem ter alguém para apoiar, não recomendo que você vá simplesmente arriscando como eu fiz, inclusive porque hoje você tem possibilidades de buscar o conhecimento necessário para fazer uma transição de carreira bem feita. Hoje você tem inúmeras opções de formações, de treinamentos, de mentores. Nós mesmo aqui na OITOS temos um curso de formação de consultores. Nós já passaram pelos nossos cursos de formação mais de mil alunos. Atualmente são mais de 400 ativos ainda dentro da nossa comunidade. Alguns foram embora, alguns não continuaram, não deram continuidade conosco, mas hoje nós temos ainda 400 consultores em todo o território nacional, atuando com as nossas metodologias. Pessoas que estão dentro da nossa comunidade, pessoas que estão dentro do nosso grupo no Telegram, no WhatsApp, na nossa área de membros, renovando todos os anos as atualizações do programa, do nosso programa, que ele é atualizado todo ano. Não sei se você sabe, se me acompanha já há algum tempo, mas se me acompanha, sabe que eu tenho um curso de formação de consultores, que seja consultor agora, e todos os anos a gente atualiza esse treinamento e muitas pessoas hoje estão performando bastante bem na consultoria empresarial, graças ao nosso curso de formação, o que nos dá muita satisfação ouvir os depoimentos das pessoas, dizendo que devem aí a todo o aprendizado que construíram através desse programa e hoje são consultores muito bem sucedidos. Então, a minha história essencialmente é essa, foi assim que eu larguei um emprego promissor numa multinacional e até hoje ainda aparecem pessoas para me perguntar se valeu a pena ter feito isso, pessoas que eu conheci lá naquela época, que eu tive ali um distanciamento, porque continuaram na empresa e eu saí, a gente acabou perdendo contato, mas uma vez por outra eu encontro com algum desses aí no aeroporto, eu encontro em alguma ocasião, um evento, palestras, cursos, sempre tem ali alguém que eu encontro que trabalhou comigo lá nessa empresa e aí a pergunta é Charles, valeu a pena? Olha, te garanto, valeu muitíssimo a pena. Hoje eu posso criar coisas, eu posso ter ideias e trazer para o mundo coisas que não estavam nele antes. Então, hoje era isso, espero que você tenha gostado da história, um grande abraço e até a próxima.